Olá pessoal, eu sou a Mari Barreto de Campinas, eu sou membro da equipe de expansão global da Herbalife e agora em 2020 completam 10 anos que após um STS eu tomei a decisão de me qualificar uma supervisora logo no meu primeiro mês e agora a gente está se especializando nesse trabalho online para poder acompanhar os nossos clientes, para poder expandir a nossa equipe a partir de casa. Então é fantástico, aqui nós estamos agora na aula 3 para falar com vocês nessa jornada do conhecimento sobre acompanhamento e resultados dos clientes, ok? Então fica até o final dessa nossa aula que eu vou compartilhar os resultados que nós tivemos no último mês desenvolvendo esse trabalho. Eu espero de coração contribuir e gratidão pela oportunidade de compartilhar com vocês essas informações, ok? Pessoal, então assim, olha, o primeiro passo que a gente ouve tanto falar em vários dos treinamentos é a gente conquistar um resultado com os produtos. Então, posso falar para vocês hoje, eu sou produto do produto realmente, eu utilizo toda a nutrição da Herbalife na minha casa, o meu sabonete é da Herbalife, o meu shampoo é da Herbalife, né? Eu utilizo todos os tabletes e de janeiro para cá até desse ano, né? Na virada do ano, aquelas famosas promessas, eu definitivamente comecei a construir o meu resultado de transformação corporal porque eu decidi trabalhar com um público que busca isso, né? Baixar gordura, ganhar massa muscular. Então, o nosso resultado precisa estar coerente com o público e com os resultados que a gente deseja para os nossos clientes, não é mesmo? Então, eu ouvia sempre isso em todos os treinamentos e muitas vezes eu saia de lá chateada porque eu sabia que eu tinha um resultado lá do passado, eu usava aquela foto lá do passado mas eu sabia lá no fundinho que eu podia mais, então aquilo estava me limitando, né? Então, eu queria compartilhar esse novo resultado que foi construído, né? Nos primeiros três meses aí do ano, então eu estou muito feliz e estou muito decidida a continuar me melhorando, né? Como pessoa, como a parte física, então eu desejo que você realmente encontre essa força, né? Junto aos seus grupos de apoio que eu acredito que a sua liderança tenha, que você vem fazendo esse trabalho Então, busque essa força diariamente, vá se melhorando, que você como modelo de bem-estar, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, tá? Então, não quero parecer repetitiva falando sobre esse primeiro ponto, mas gente, de coração isso vai fazer você aumentar muito a sua confiança, aumentar muito a sua credibilidade com os seus clientes E vai sim, 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 fazer total diferença, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar é isso, tá? Vocês podem ver a minha foto Uma coisa que eu sempre gosto de brincar é essa questão que toda coach tem a sua coach, né? Então, a minha coach é a minha irmã Foi através dela que eu conheci os produtos E hoje é através dela que eu busco inspiração E a gente tomou a decisão de ter um espaço, né? Dentro de uma academia A gente também é empresária, também tem academia E pra que a gente possa ser referência, a gente precisa buscar isso E não importa o público que você vai trabalhar, né? A faixa etária que você vai trabalhar Às vezes a gente tem pessoas que estão cuidando de pessoas na faixa dos 50, 60 anos Que não vai ter o objetivo de trincar, né? De baixar gordura A pessoa quer ser saudável, a pessoa quer se alimentar bem Ela quer ter melhor disposição Então, toma cuidado também de não ficar promovendo apenas, né? Barrigas trincadas e tudo Porque isso pode limitar muito o seu público Então, eu mesma procuro diversificar bastante isso Eu tenho várias clientes que não têm isso como objetivo Mas o que vai fazer a diferença é a nossa linguagem E a nossa abordagem no dia a dia com eles, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu queria compartilhar com vocês Resultado impactante Uma consideração interessante sobre essa questão de resultados É que sempre eu estive no meu resultado com o meu público-alvo, sabe? Assim, as pessoas que eu atendia dentro do meu espaço Eu tava ok, né? De roupa, sempre em ordem Nunca tive esse problema de, de repente, estar um pouquinho acima do peso ainda Trabalhando com isso, né? Mas eu comecei a entender isso Que se eu quisesse aumentar o nível dos meus clientes Se eu quisesse aumentar o nível das minhas vendas Dos meus resultados financeiros Eu precisaria aumentar o meu nível de resultado pessoal, né? Então, eu espero conseguir inspirar vocês Realmente a pagar esse preço, né? De fazer algumas restrições Ter mais disciplina na atividade física Porque a gente usa todos os produtos No meu resultado aqui do top verde Eu já usava nutrição há oito anos Entende? Então, eu tava super saudável Mas eu não tava com a forma física do biquíni E isso mexia com a minha autoestima, né? Então, se você ainda tem alguma questão de autoestima Eu acredito que isso possa influenciar muito, muito, muito mesmo Nos seus resultados, tá bom? Agora vamos falar do nosso segundo passo, né? Pra ter sucesso no negócio da Herbalife De acompanhamento Então, pessoal Não existe acompanhamento Se não existe quem acompanhar Então, nós primeiro precisamos realmente, né? Assistir a aula 1 Assistir a aula 2 Onde vocês vão aprender a prospectar clientes Vão aprender a gerar contatos massivos Vão aprender a fazer uma boa apresentação E fechamento de vendas E a partir desse fechamento É que você vai conseguir iniciar Um bom acompanhamento com o seu cliente Tá bom? Então, o foco Desde que eu iniciei nesse negócio Era de ter uma carteira de 50 clientes Porque eu sabia que a partir disso Eu pagaria todas as minhas contas Sobraria uma graninha ali pra mim, né? Enquanto eu estava aprendendo a construir Os meus royalties O meu atacado Os meus bônus E que isso traria Como está trazendo pra mim e pra minha família A nossa liberdade financeira, né? Então, o foco nos 50 clientes Que tudo se resolve Beleza? E a partir daí A gente começa o nosso trabalho Pessoal, uma dica muito bacana Que eu faço desde o início E que hoje eu percebo Quanto isso vem fazendo diferença É buscar ser uma colecionadora De resultados, né? Então, a gente sempre teve esse foco De registrar o antes e o depois Dos nossos clientes E eu sempre falo sobre isso Tenha o desejo de ver o resultado Do seu cliente Tenha o desejo de construir Um álbum de fotos Hoje não é mais assim É o álbum do celular Mas enfim Tenha o desejo de construir ali Uma pasta de resultados Com pessoas que você ajudou Porque quando você tem esse foco De querer ver o resultado De antes e depois Você não vai esquecer do seu cliente Você não vai simplesmente fazer uma venda E, nossa, até esqueci que vendi Já aconteceu isso com alguém? É perigoso acontecer, né? Principalmente com pessoas Altamente produtivas Se não tiver organização E foco nas pessoas Você vai sair fazendo algumas vendas E vai esquecer De acompanhar e orientar E a Herbalife escolheu Esse sistema hoje De distribuição Através de nós Consultores independentes Que temos esse papel Importantíssimo De orientar De instruir De motivar De mostrar o caminho Da mudança Do estilo de vida Nós não vendemos produtos Nós vendemos resultados Não é isso? E às vezes Algumas frases Algumas coisas Que a gente ouve sempre Se a gente não toma cuidado A gente esquece Do real sentido disso De trazer aquilo Para a nossa rotina Para o nosso trabalho Para a nossa filosofia Então, pensa Vendemos resultados Somos produto do produto Quantas vezes a gente ouve isso? Mas como que você está vendendo resultados? Não é? Muitas vezes Quando a gente vai falar com o cliente Quando a gente vai fazer um acompanhamento Uma apresentação A gente tem a tendência De querer falar, falar, falar Até porque a gente começa Realmente a aprender muito A ter muito conhecimento A gente gosta do assunto Mas aí está um ponto chave A gente precisa aprender A ouvir mais Entender mais a necessidade do cliente O que ele está buscando Quais são as dores dele Então, quando a gente vai fazer uma foto De antes e depois Propor esse processo De fazer uma foto A gente tem que ter bastante delicadeza E bastante cuidado Por várias questões A gente tem questões A gente tem questões De repente De uma esposa ciumenta De um marido ciumento A gente tem questões A gente tem questões A gente tem questões Da pessoa se sentir invadida E não querer mais nem falar com você Então é uma coisa delicada Mas que com jeito e profissionalismo Você consegue realmente fazer a diferença Para a pessoa tomar consciência De onde ela está Do estado atual dela Porque, gente, eu não sei vocês Mas antigamente Quando eu comecei a usar a nutrição A gente não tinha muito hábito De fazer essas fotos De frente, lado e costas E quando começaram Esses projetos De criar comunidade Da gente fazer os desafios Que todas as organizações Hoje têm esses grupos De apoio E tudo Foi a primeira vez Que eu fiz uma foto Assim E, gente, quando eu me vi De costas Ali foi a primeira decisão De fazer meus primeiros Noventa dias Meu plano de noventa dias Nutricional Do jeito que tinha que ser Mesmo usando os produtos Já há bastante tempo Eu fiquei chocada Então você precisa Proporcionar Esse choque Para o seu cliente Ele, a hora que se vê Porque as pessoas não se veem Quando a gente começa A ganhar peso A gente começa a usar Preto Começa a usar batinha Começa a se esconder Então se a pessoa Se mostrar para a câmera E ela ver aquilo Ela vai realmente Ficar mais decidida Em tomar a decisão De fazer o que tem que ser Então A sugestão que eu dou Para vocês Em relação às fotos É você mandar Uma referência Até tem algumas referências Profissionais Que não é foto de ninguém É uma bonequinha De frente, de lado E de costas Para propor essa foto E você faz como sugestão Fala Olha Eu sugiro que você faça Essas fotos Com roupa de ginástica Para você Guardar Para você Se você topar Compartilhar comigo Me manda Que aí eu vou Arquivar aqui E a gente vai Acompanhando Os resultados visuais Porque mais importante Do que os quilos Na balança É a transformação Corporal Ali De medidas Baixa a gordura Ganha massa Então tira Então tira a ansiedade Dos quilos Mostra que você tem Uma preocupação Com a pessoa Dela se relacionar melhor Com esse assunto De controle de peso Que o peso ideal Vai ser uma consequência Dela mudar A mentalidade dela Então os pilares Que a Herbalife Propõe Que a gente ajude O nosso cliente A se reeducar Eles são fantásticos Eles realmente vão Transformar a vida Das pessoas Mas sem o nosso apoio E a nossa orientação Eles não vão conseguir Acaba que compra Ali um produto Compra um shake Um chá E a pessoa Se ela não colocar No uso diário Ela não vai sentir Na pele os benefícios Então o trabalho Nosso de consultor E a gente precisa Realmente ir desenvolvendo Esse jeito De lidar com as pessoas Para que a gente Não fique chato Para que a gente Não mande informação Em excesso Para que a gente Não fique mandando Muita lista de transmissão Hoje em dia As pessoas não gostam Porque muita gente usa Muita gente divulga Produtos e serviços Então quando a pessoa Percebe que você Só está divulgando coisas Vai chegar um momento Que ela não vai mais Abrir as suas mensagens Não é? Então procura Gerar valor Na vida das pessoas Procura agregar Informações Que sejam relevantes Que sejam úteis Para ela Desde receitas Informações Do doutor Nathaniel Vionis Que sobre a importância Das nossas bebidas Sobre a importância Dos lanches proteicos Passa opções Também Que as pessoas Encontrem Através da boa alimentação Porque ela A nossa ideia É vender A praticidade Não é? A praticidade Que os nossos produtos Trazem Então Só que se você Só fala de produto 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 Não vai Cativar tanto O seu cliente Agora se você Dar dicas E receitas Com alimentos Tradicionais Também A pessoa vai entender Que você Diversifica ali também E tudo mais Uma outra questão É sobre os grupos De WhatsApp Hoje Toda organização Tem o seu estilo De trabalho Obviamente E é proposto Que você saiba Qual é a esteira Que você vai Conectar o seu cliente Para que ele Se mantenha Dentro Dessa proposta De se melhorar Todos os dias De usar os produtos Corretamente E tudo mais Então No caso Do nosso trabalho A gente Assim que faz Um cliente premium Que chega A seu kit Do sachês Ou que já chega O primeiro produto dele Nós conectamos ele Num grupo Que a gente chama De semana de foco Alguns chamam De boas-vindas Cinco dias Não importa Isso Não faz diferença O que que faz A diferença É o conteúdo Desses primeiros Cinco dias Dessa primeira semana Que você vai Compartilhar com ele Então a gente Precisa ensinar O nosso cliente Não apenas A preparar Um shake gostoso Mas ensinar Sobre coisas básicas De hidratação A importância Da hidratação A importância De equilibrar As refeições livres Ali Entre macro E micronutrientes Tudo isso Com informações Que a própria Herbalife Disponibiliza Para nós A gente tem Materiais Fantásticos De acompanhamento Com conteúdos Que os nossos Médicos Nutrólogos Nutricionistas Disponibilizam Então quando a gente Tem essa confiança A gente se sente Parte de um time Não há pergunta Não há dúvida De clientes Que vá Te abalar Nesse caminho Do acompanhamento Porque a falta De confiança Muitas vezes Ela pode atrapalhar Seu relacionamento Se o seu cliente Sentir que você Não entende muito Ele pode Enfim Perder um pouquinho Da confiança em você Então só que você Não é obrigado A saber de tudo E nem tente Saber de tudo Que você vai Se desgastar Mas saiba que tem Quem é responsável Sobre isso na empresa Saiba que existe Já quem tem Essas respostas E aí é só você ser Essa figura Que faz essa ponte Entre o cliente E as informações Tá? Que a gente precisa Educar Os nossos clientes Então pessoal A respeito da esteira Né? E dos grupos Você precisa entender O que o seu cliente quer Né? Em relação ao acompanhamento Tem muita gente Que não gosta De grupos Então eu só coloco Pessoas em grupos Que me autorizam Então eu explico O propósito do grupo O tempo de duração Daquele grupo Né? Peço pra ele Aproveitar as informações Te reservar um tempo Pra essa leitura Porque informação Sem ação E sem essa Né? Sem a pessoa Assimilar O que tá sendo dito ali É... Não vai servir pra nada Entende? Então certifique-se Se ele tá gostando Se ele tá lendo Peça feedbacks O que você achou Daquele vídeo Incrível, né? Então a gente tem buscado Ajudar as pessoas A mudar A rotina delas Né? A realmente Incorporar Novos hábitos E gente Eu não sei vocês Vocês já tentaram Mudar hábitos Né? Trocar hábitos Negativos Por hábitos Positivos É... Vícios Né? Não É fácil Não é fácil E o nosso apoio É fundamental Porém É uma decisão E uma jornada De mudança Que ela é muito solitária Então se você não conseguir Tirar a decisão Da pessoa De realmente fazer No meio do caminho Ela vai tropeçar E ela pode desistir Então o que eu vejo De mais importante Nesse acompanhamento Pros nossos clientes Terem, né? Esse foco Essa recompra Que a gente tem É um resultado legal Nisso, né? De retenção É você conectar ele Sempre com esse objetivo Que ele tava E com essa mudança diária, né? Da pessoa ter paciência E persistência, tá bom? Então, pessoal Eu tenho aprendido Que nesse nosso negócio O nosso trabalho Vai muito além das vendas Tá bom? Nós somos responsáveis Por educar as pessoas Educar as pessoas Sobre os produtos Sobre estilo de vida saudável Educar as pessoas Sobre a oportunidade De negócios Né? Levar informação correta Para as pessoas Diariamente, tá? E muitas vezes A gente faz as postagens Nas redes sociais Leva informação Através desses posts Mas pode acontecer Desses posts Não estarem alcançando Muitas pessoas Então É importante Que você se mantenha Conectado Pessoa a pessoa Realmente A mesma Através do WhatsApp Falando nominal Sabe? Oi Paulinha Como estão as coisas Por aí? Como é que tá Esse período aí Pra você? Enfim Muito importante Falar com a pessoa Se preocupar Com a pessoa Né? E pensa gente Hoje uma carteira De 50 clientes Se você falar Né? Com 5 10 clientes Por dia Você vai conseguir Fazer um bom Acompanhamento Né? Que seja 2, 3 Não importa O quanto você Conseguir fazer De acompanhamento Diariamente Tá? Eu mesma Reservo alguns Períodos Algumas Tenho alguns Insights Algumas ideias Né? De De divulgação De inspirar os clientes Compartilhar algum resultado Que eu mando Um por um Eu realmente Reservo assim Às vezes um dia inteiro Pra trabalhar Nominal Troca o nome Envia Troca o nome Envia Porque senão A pessoa não vai ler Tá bom? Mas é um carinho É uma atenção É uma conexão Com aquela pessoa Que realmente vai fazer A diferença Tá legal? Bom Todos nós sabemos Que clientes Adoram Novidades Tá? Adoram Então o tempo todo Eles estão precisando De uma nova motivação Pra entrar em ação Novamente Pra entrar em ação Novamente Pra poder Começar Né? Então tem muita gente Pessoal Que fica o tempo todo Assistindo a gente Nas redes sociais Vendo os resultados Que você posta Né? Mas eles não tem Muitas vezes Iniciativa Então a chamada Pra ação Ela é muito importante E aí? Bora? Vem comigo? Né? Chegou o seu momento? Enfim Não importa Pessoal Então Falando um pouquinho Mais sobre essa questão Da esteira Né? Então Hoje a gente Tem trabalhado Com um formulário Tá? De avaliação Online Então o nosso cliente Clica num link E nesse formulário É uma avaliação De hábitos Onde ele vai responder Algumas perguntas Sobre os hábitos Atuais Quanto que ele bebe De água Quantas vezes Ele come no dia Qual que é A maior dificuldade Dele Né? Em relação A alimentação E um número Um dado ali Que a gente pede Muito legal É qual é o nível De comprometimento Que a pessoa tá Pra começar A mudança dela Né? E quando chega Um formulário Pra nós Nível 10 Eu fico Extremamente animada Porque eu sei Que a pessoa Ela já tá Querendo Começar Né? Quando ela tá Nível 8 Você precisa Tirar da pessoa O que é Que falta Pra ela Tá nível 10 Né? Então no bate-papo Que a gente faz A gente procura Realmente descobrir As insatisfações Então no comecinho Eu falei né? Que a gente tem a mania De querer falar demais E tal Então a gente precisa Como é que diz? Ouvir mais Né? Precisa fazer Bastante pergunta Pra que você possa Oferecer A solução Pra pessoa Né? Então chegando Esse formulário Nível 8 Ou enfim Não importa A gente agenda Uma chamada De vídeo Eu tenho Assim Gente Eu sou uma pessoa Pode não parecer Né? As minhas amigas Brincam comigo Mariana Por que você fala isso? Nada a ver Não parece Eu sou uma pessoa Que sempre fui Extremamente tímida Estar aqui hoje Falando com vocês Ou quando a gente Dá algum depoimento Em palco E tal Pra mim É quase Sensação de morte Sabe assim? Que fica tudo preto Você fica com a perna Bamba Eu fico Muito nervosa Porém Eu escolhi Me desenvolver Né? Eu escolhi Eu aceitei Essa proposta Do desenvolvimento Contínuo Então pessoal E a partir Dessa decisão Né? De superar A questão Da timidez De superar As minhas próprias Limitações Aí né? A gente aprende Tanto com o nosso Fundador Né? Inclusive Eu sou apaixonada Por me inspirar Nos vídeos Do Mark Rios Nos vídeos Do Jim Rohn Né? Eu tenho hoje Um compromisso Com o meu estilo De vida Saudável E ativo E também Um compromisso Né? Com esse propósito Da nossa companhia Que é mudar A vida das pessoas Que é contribuir Né? Para um mundo Mais saudável Mais feliz Então quando a gente Assume isso Como um propósito Para a nossa vida Também Tudo flui Tudo faz mais sentido Não é? Então a partir Dessa decisão De não aceitar As minhas limitações Autoimpostas Eu decidi Colocar em ação Tudo que eu tenho Aprendido Nesses treinamentos Da Herbalife Então é uma dica É você visitar realmente O centro de aprendizado Que tem aí No My Herbalife Gente Tem treinamentos Fantásticos Dicas maravilhosas O Beabá Realmente é uma empresa Que contribui Muito para o nosso sucesso Né? É uma empresa Que trabalha Em equipe Em time Ninguém esconde O que está funcionando Né? Então isso Isso realmente Fez com que eu me apaixonasse Né? É o verdadeiro Ganha-ganha Né? Onde eu ouvia muito isso No mercado tradicional E a gente sabe Que não é Não é bem assim Infelizmente Mas Aqui nessa empresa A gente tem Essa oportunidade Então a partir do momento Que eu decidi Colocar em ação Essa questão Do trabalho online Eu comecei A me desafiar A fazer as chamadas De vídeo É Os acompanhamentos Hoje que eu tenho Feito com as minhas clientes As apresentações Que eu tenho feito Né? A partir do Formulário Que eu recebo De hábitos A maneira como Eu vou explicar O plano Né? De trabalho nosso De acompanhamento É dos produtos É via chamada De vídeo Né? E tá sendo Incrível Porque as pessoas Estão tendo Uma receptividade Muito maior Do que eu esperava Pra isso Até porque Todo mundo Tá tendo Que se adaptar Com essa comunicação A distância Então As pessoas Estão muito mais Receptivas Pra essas chamadas De vídeo Pra que a gente Possa Fazer as apresentações E no momento Do acompanhamento Eu também Tô utilizando Desse recurso Né? Então Tá sendo Muito legal Isso Porque gera Conexão Gente Se a gente Quer aprender A trabalhar A partir Da nossa Casa De qualquer Lugar do mundo Poder fazer Clientes Quando você Estabelece Esse método Essa conexão A gente Tá sem fronteiras Tá sem limite Né? Eu tô muito Entusiasmada Com essas novas Oportunidades Com essas novas Possibilidades Né? Que tão vindo A partir desses Novos aprendizados Mas principalmente A partir Das nossas Atitudes Então Começa Vença os seus Medos Faça uma ligação Pra uma amiga Né? Entenda o melhor Lugar dentro Da sua casa Que você se sinta A vontade Um fundo bacana Né? É... Você se produzir Passa um batom Mulherada Eu sempre tô No pé Né? Pinta o bico Porque isso Mexe com a gente Se você tiver bem Tudo vai fluir Tá bom? Então cuida de você Pra aprender a cuidar De outras pessoas Tá joia? Aí pessoal Eu tenho um exemplo Né? Essa semana Uma cliente me escreveu Que Ela teve o desligamento Da empresa Que ela trabalhava E que ela teria Que suspender O uso da nutrição Por conta Da questão financeira Das mudanças de planos E tudo mais E aí eu perguntei Se ela poderia Fazer uma chamada Comigo No período da tarde Pra gente trocar Algumas ideias Queria saber Que ela me contasse O que tinha acontecido Lá na empresa Vamos bater um papo E nesse bate-papo E nesse bate-papo Eu tentei trazer Pra ela Essa consciência De que ela vai Continuar comendo Ela vai continuar Tendo gastos Com alimentos Que muitas vezes Não vão agregar Valor nutricional Nenhum Na vida dela Que são as famosas Calorias vazias Então que se ela Tivesse Nesse período Que a gente Passou juntas Fazendo acompanhamento Ela já usa a nutrição Há uns dois meses Mais ou menos E que ela conseguisse Manter pelo menos Um pote de shake Um chá Na vida dela Que aquilo com certeza Ia fazer muita diferença Na manutenção Do peso dela Na nutrição diária dela Porque a gente sabe A importância De um café da manhã ideal Do desjejum Então essa questão Da gente educar Os nossos clientes É no dia a dia Não é você Na primeira semana Também só Dar um monte de coisa E achar que a pessoa Já incorporou Que agora ela já Entendeu tudo E que faz sentido O café da manhã ideal Para ela Não Rapidamente Ela volta a comer pão Se você não estiver lá Próxima Mostrando Que ela vai Inclusive Ter economias De fazer isso Como escolha Então pensa nisso Vai valer a pena Eu sempre falo Muito assim Que a minha coach Fez com que eu fizesse Uma reflexão Sobre os meus hábitos E onde eu estava Colocando meu dinheiro Nessa questão Da alimentação E eu sempre gostei Muito de padarias De misto quente Suco de laranja Cafézinho E hoje Uma sentadinha Numa padaria Você não deixa Menos que 15 reais Então se a gente faz Então se a gente faz Hoje 30 dias Vezes 15 reais Que é um café da tarde Já são 450 reais Não é mesmo? Só que as pessoas Não fazem conta disso Não é? Então Essa semana mesmo Também Fechei uma nova cliente Uma menina Que super Ela é autônoma Não tem tantos recursos Mas ela me contou Nessa conversa De avaliação De hábitos Que ela Todos os dias Pede Lanche à noite E ela gasta De 15 a 20 reais E se a pessoa Falou de 15 a 20 Tem uma chance Sim dela gastar De 25 a 30 Tá? Mas tudo bem Peguei por base Com ela 15 reais E falei pra ela Que só no jantar Ela está gastando Em torno de 450 reais Que se ela Substituísse por um shake Sem considerar Que ela Tem descontos E tudo Ela já teria Uma economia De quase 300 reais Em uma única Refeição Então pessoal O nosso trabalho É trazer clareza É trazer Essa coisa Da pessoa Pensar Ajude a pessoa A pensar Pra ela fazer Boas escolhas Na rotina E ela vai tomar A decisão De ter Herbalife Na dispensa Da casa dela Como tantas Outras marcas Nos acompanham Por tantos anos Desde que a gente Nasceu Ai mas você não Enjoa Gente A gente come Arroz Feijão Come banana Come as coisas A vida toda Por que que eu vou Enjoar Com 10 sabores Diferentes de shakes Com opções salgadas Não é mesmo? Com tantas receitas Maravilhosas Então essa coisa De ensinar A fazer panqueca Mingau de shake Né? Tem transformado Os pudins Bolo de pote Tem transformado Nosso negócio Porque o cliente Tá indo pra cozinha Ele tá mexendo Ali com a nutrição De diferentes formas Tendo prazer Né? E é fantástico Pessoal Então conectem Conectem os seus clientes Na esteira Né? Do seu sistema E fala com o seu líder Pede pra ele Qual é a melhor avaliação Antes de existir Esse formulário online Eu mandava as perguntinhas No próprio whatsapp Então não fiquem presos As ferramentas Né? Quando eu comecei Na Herbalife Eu ficava assim A hora que chegar O meu cartão de visita Agora vai A hora que eu comprar Um celular melhor Agora vai A hora que chegar O meu notebook Agora vai Então cuidado Porque todos os recursos Que você precisa Pra começar a construir Hoje A sua carteira De clientes Eles já existem Já tá tudo aí Pega todas essas dicas Que vocês vão aprender Nessa semana Na jornada do conhecimento Coloque em ação Com os recursos Que você tem Sem tirar nem pôr Faça o seu melhor O seu possível Que gente Vai ser fantástico A gente tá numa oportunidade Que possibilita A gente crescer Né? E as pessoas Não deixam de comer E então Desejo muito sucesso Pra vocês E fazendo esse trabalho No último mês De DLV Nós tivemos Mais de 3.900 pontos Entregues Diretamente Pela Herbalife Aos nossos clientes Então eu sou muito grata Ao cliente premium Muito grata A essa corporação Que se preocupa Tanto com a gente E tá sempre se movimentando Pro melhor Tá ok? Pessoal Fiquem com Deus Desejo muito sucesso E que a gente se encontre Nos grandes eventos Ok? Beijão pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto